Minha sereia é moça bonita Minha sereia é moça bonita Nas ondas no mar, aonde ela habita Nas ondas no mar, aonde ela habita Nas ondas no mar Nas ondas no mar Olha o canto da sereia Seu jangadeiro que está na lagoa Traz a canoa, deixa as águas rolar Seu jangadeiro que está na lagoa Traz a canoa, deixa as águas rolar Rezado eu vou, eu vou viajar Rezado eu vou, com as areias do mar Rezado eu vou, eu vou viajar Rezado eu vou, com as areias do mar Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Eu entrei no céu Nas asas de uma baleia Mas eu fui no fundo da areia Um bordo foi que me levou Quando a sereia cantando Quando a sereia cantou Eu comecei a olhar Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Meu paredão é dentro do mar Mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar Seu jangadeiro que está na lagoa Traz a canoa, deixa as águas rolar Seu jangadeiro que está na lagoa Traz a canoa, deixa as águas rolar Reisado eu vou, eu vou viajar Reisado eu vou, com as areias no mar Reisado eu vou, eu vou viajar Reisado eu vou, com as areias no mar Meu paredão é dentro do mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar, mestre nunca me derrubou Eu entrei no sinal, nas asas de uma balinha Mas eu fui no fundo da areia, um boto foi que me levou Quando a sereia cantou, eu comecei a olhar Meu paredão é dentro do mar, mestre nunca me derrubou Meu paredão é dentro do mar, mestre nunca me derrubou Olha o canto da sereia La la, la la, 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 la Lelele, lelele, la ra la, la la, 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 la Weah Muito obrigada Nossa gente, tive que tirar esse negócio fora Porque me deu uma crise de tosse Acho que era pó do carnaval do ano passado Estava guardado? A pessoa alérgica Deixa eu beber uma água antes Só pra dar aquela curada na garganta Bom, agora é aquele momento que a gente repete Há 25 anos, quer dizer Eu repito menos que vocês Eu tô há 7, vai fazer 7 anos que eu tô no bicho esse ano Mas 25 anos de história dessa canção Onde tudo começou Lá atrás, em 1998 E essa música foi um marco pra banda Porque é estourou no mundo inteiro, né? Onde a gente vai, a gente toca essa música até hoje E a gente sabe o quanto que essa canção conectou com tanta gente E a gente fica muito feliz De ouvir as histórias e saber dessas histórias de vocês Se embora então o clássico dos corações Nosso short Música 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 Muito obrigada. Ia, 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 ia. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ô, gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente. Ô, gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Aqui na minha frente Busquei nas veredas da cidade Ser inteiro e não metade Pois metade eu me sinto só Sonhei com amor e plenitude Descobri que o sonho ilude E até a pedra vira pó Ainda onde andou? Procurando assim Quero achar um amor que é pra mim Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Eu sei, a amizade é diferente Mas o coração da gente Pede sempre um pouco de paixão Achei, meus amigos, eu sou contente Achei, meus amigos, sou contente Achei, meus amigos, sou contente Eu sei, a amizade é diferente É que, minha amizade é diferente Achei, meus amigos, eu sou contente Eu sei, a amizade é diferente Mas o coração da gente Pede sempre um pouco de paixão Achei, meus amigos, sou contente Quem souber me oriente Ter o céu, aqui beijão do chão Ainda hoje eu tô Procurando assim Quero achar um amor que é pra mim Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Tá aqui na minha frente Oh gente, onde é que tá? Onde é que tá? Aqui na minha frente Oh, gente Heitor, eu não sei se tem coisas no monitor Mas aí pode desligar tudo Que eu acho que tá dando uma microfoniazinha Que tá rolando Acho que daí para Simbora Vamos vestir com o César Mais uma dele Essa parceria com o Zeca Quando eu fui na Ilha Marazinha Fui tratado como um pachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Fuzido de jurará Alavampu na quadrilha Quando eu fui na Ilha Maravilha Fui tratado como um pachá Me deram arroz de cuchá Água gelada da filha Fuzido de jurará Alavampu na quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto Pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto Pra ilha Nem que seja montado na onça Me deram arroz de cuchá Quando eu fui na Ilha Maravilha Fui tratado como um bachá Me deram arroz de colchá Água gelada da filha Cozido de jurará A lava da quadrilha Fui na Ilha Maravilha Fui tratado como um bachá Me deram arroz de colchá Água gelada da filha Cozido de jurará A lava da quadrilha É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça E eu quero o oibubá pra dançar Eu dancei E eu quero o oibubá pra provar Aprovei E eu quero o cigarrinho pra fumar Menino, como eu gostei E eu quero o oibubá pra dançar Eu dancei E eu quero o oibubá pra provar Aprovei E eu quero o cigarrinho pra fumar Menino, como eu gostei É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça É pedra, é pedra, é pedra É pedra de responsa Mamãe, eu volto pra ilha Nem que seja montado na onça Mamãe, eu volto pra ilha Muito obrigada Minha gente, já que estamos em clima de carnaval A gente vai pedir a licença pra fazer um frevinho, tá bom? Já que a gente tá aqui arrasta pé, frevo, tá tudo ali, ó No mesmo balai, quase Então a gente vai fazer já pra entrar em ritmo carnavalesco Simbora? Vamos de Caetano Veloso Tô procurando por você Meu amor, onde está? Meu Deus, mas que felicidade Te encontrar pela cidade Com esta cara linda O sol no meio-dia Rebolando na avenida Pra desgraça e glória dessa vida Procurando por você Meu amor, onde está? Meu Deus, mas que felicidade Te encontrar pela cidade Com esta cara linda O sol no meio-dia Rebolando na avenida Pra desgraça e glória dessa vida Deixa o mar ferver Deixa o sol despertar Deixa o coração bater Se despedaçar Chora depois Mas agora deixa sangrar Deixa o carnaval passar Procurando por você Meu amor, onde está? Meu Deus, mas que felicidade Te encontrar pela cidade Com esta cara linda O sol no meio-dia Rebolando na avenida Pra desgraça e glória dessa vida Deixa o mar ferver Deixa o sol despertar Deixa o coração bater Se despedaçar Chora depois Mas agora deixa sangrar Deixa o carnaval passar Hoje eu só quero você Seja do jeito que for Hoje eu só quero alegria Meu dia, meu dia Hoje eu só quero amor Hoje eu só quero prazer Hoje vai ter que pintar Só quero a massa real É o meu carnaval Hoje eu só quero amar Hoje eu não quero sofrer Não quero ver ninguém chorar Hoje eu não quero saber De ouvir dizer que não vai dar Vai ter que dar, vai ter que dar Esse é o meu carnaval Vai ter que dar, vai ter que dar Só quero a massa real Hoje eu só quero você Seja do jeito que for Hoje eu só quero alegria É meu dia, é meu dia Hoje eu só quero amor Hoje eu só quero prazer Hoje vai ter que pintar Só quero a massa real É o meu carnaval Hoje eu só quero amar Hoje eu só quero amor 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 não se esqueça de mim não desapareça a chuva tá caindo e quando a chuva começa acabo de perder a cabeça não saia do meu lado segura o meu fio molhado e vamos enrolar a ladeira abaixo acho que a chuva ajuda a gente a se ver venha beija, deixa, beija, seja o que Deus quiser não se perca de mim não se esqueça de mim não desapareça a chuva tá caindo e quando a chuva começa acabo de perder a cabeça não saia do meu lado segura o meu fio molhado e vamos enrolar a ladeira abaixo acho que a chuva ajuda a gente a se ver venha beija, beija, deixa, seja o que Deus quiser a gente se embala, se embala, se embala, se trabalha na porta da igreja a gente se olha, se veja, se molha de chuva, suor e cerveja a gente se embala, se embala, se embala, se trabalha na porta da igreja a gente se olha, se veja, se embala, de chuva, suor e cerveja salve Galcoça, salve Caetano, salve o carnaval o frevo e essa mistura linda que é esse Brasil maravilhoso, se embora, alguém sabe onde foi parar o tal do chachado, cê sabe, sabe, cê tá sabendo, ninguém sabe não, cês sabem onde foi parar o chachado, onde ele tá? É? Cê não sabe? É? Mas é essa música agora Não era? Não era? Não era? Por onde anda, por onde anda o meu chachado, já que o rock é tão falado, chachado nem se choveu Ando todo aperreado pra dançar o tal chachado Se não tiver chachado eu vou-me embora do Brasil Comadre disse, comadre falou que sabe, por favor, diga, comadre, onde é que o chachado vai ser? Sou brasileiro, quase fui seminarista Comadre me deu uma pista pra eu chachar até morrer Oxe, minha gente, ninguém sabe onde tá o chachado, não Só uma pistinha, vai Meninha, menina Ninguém sabe? Cê não sabe? Não tenho certeza Por onde anda, por onde anda o meu chachado, já que o rock é tão falado, chachado nem se ouviu Ando todo aperreado pra dançar o tal chachado Se não tiver chachado eu vou-me embora do Brasil Comadre disse, comadre falou que sabe, por favor, diga, comadre, onde é que o chachado vai ser? Sou brasileiro, quase fui seminarista Comadre me deu uma pista pra eu chachar até morrer Oxe, comadre, dá só uma pistinha, por favor Onde chachado tá? Na sandara do sofado, na espingada do soldado, na ordem do delegado, na origem do sistema no escurinho do cinema, na comida da jurema, no canto da sereira Onde chachado tá? Saculeja toda gente, coroinha, padre, crente, deputado, reino e dente, rosário do que estrada Dom Pedro, um e dois, vila, lobos, bichindinha, deixa o resto pra depois Tomar a linha, tinha filha, mamadeira, criou a mãe de dez menina Todas elas, chachadeiras, chachachachachachachadeiras Chamou macho ou chachá? Foi chachado nenhum, macho, nunca teve um resultado Onde chachado tá? Tem uns homens esquisitos, uns são pobres, uns são ricos, uns são calmo, uns sartre Uns tem zóio pro futuro, outros nunca viram isso Uns prontos, cada sumiço, outros vivem pra cantar Onde chachado tá? No sertão de Pernambuco, no mundão do Ceará Onde chachado tá? Onde houver uma cabocla, me tirando pra dançar Onde chachado tá? No sertão de Pernambuco, no mundão do Ceará Onde chachado tá? Onde houver uma cabocla, me tirando pra dançar Onde o chachado tá? Onde o chachado, 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 chachado Onde o chachado tá? Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Na central do Brasil, que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando, partindo pra lá Pra 2001 e 2002 E tempo afora até onde essa estrada Do tempo vai dar Do tempo vai dar Do tempo vai dar Menina, do tempo vai Segundo quem já corra os pés Lá pelo ano 2000 fica em tal Estação final do percurso e brilho Da terra uma inconcebida de vento De água e sal De água e sal De água e sal Oh menina, de água e sal Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular express 2, 2, 2, 2 Na central do Brasil, que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que parece o bonde do morro do corcovado daqui Só que não se impede Entre centeão do trio É feito um livro que não tem fim Que não tem fim Que não tem fim Oh menina que não tem fim Nunca se chega no Cristo qualquer De matéria qualquer coisa real Depois de dois foi um e dois E tempo afora O Cristo é como quem foi mesmo Subindo ao céu Subindo ao céu Mandel de novo Vem brilhante subindo ao céu Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Que parte direto de bom sucesso pra depois Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Começou a circular express 2, 2, 2, 2, 2 Começou a circular express 2, 2, 2, 2 A central do Brasil, que parte direto de bom sucesso Depois do ano 2000 Anos 2000 Anos 2000 Anos 2000 Anos 2000 Anos 2000 Muito obrigada Pessoa Pessoa pulou tudo, né? Pessoa meio cegueta Viu uma música e achou que fosse outra Mas agora essa daí mesmo Agora aquele shopzinho gostoso Onde está você? Apareça aqui pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou Venha me dizer Onde você andou Eu andei Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre seguiam Querendo te encontrar Só pra falar de amor Trazes que nunca falei Carinhos que nunca fiz Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar Agora quero te dar E te fazer feliz Eu andei Eu andei Eu andei Eu andei Onde está você Apareça aqui Pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada mudou E nada mudou Tu venha me dizer Tu venha me dizer Onde você andou Eu andei Eu andei Sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por ti Seus passos sempre segui Querendo te encontrar Querendo te encontrar Só pra falar de amor Trazes que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá Pra pagar Sei que eu errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo Desejo pegando fogo Sem saber direito a olhar E o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Se eu fosse você Eu voltava pra mim De novo E de uma coisa Fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa Fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maníaca da imparaça Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá Pra pagar Sei que eu errei E tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração Desejo pegando fogo Sem saber Tirei da ordem o que fazer Quando eu encontro uma panela Só pra te dizer Se eu fosse você Eu voltava pra mim De novo Pedi uma coisa Fica incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique incerta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma festa, amor A porta vai terça, amor A porta vem a dar uma festa, amor E de uma festa, amor Eita, chatezinho bão. Obrigada, minha gente. Gente, a gente vai fazer agora uma música nova que não lançamos ainda. O pessoal do canto já está conhecendo ela, que a gente está fazendo só aqui no canto da Ima. Se chama Forró da Serra. É uma composição minha em parceria com o Cleito. A gente fez juntinho essa canção, Forrózinho Bão, em homenagem ao Dominguinhos. Em breve gravaremos ela para vocês poderem ouvir em todos os lugares. Simbora. Andei mais de seis léguas Procura de forró Na estrada onde a vida me levar Eu vou dançar até o sol raiar Eu já estudo daqui Dois oito baixo ligeiro Floreado da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou? Já não sou porró de chão brasileiro Vai um chachote, chate e não chodó Eu já estudo daqui Dois oito baixo ligeiro Floreado da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou? Já não sou porró de chão brasileiro Vai um chachote, chate e não chodó Floreado da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou da safona do zapungue do pandeiro Eu já estudo daqui Dois oito baixo ligeiro Floreado da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou da safona do zapungue do pandeiro E quem gostou da safona do zapungue do pandeiro Você no meu lugar, morena me embalar Forró da serra é o meu lugar O ponte era saco, beijeira no olhar Você no meu lugar, morena me embalar Forró da serra é o meu lugar Forró da serra é o meu lugar Eu vou dançar até o sol raiar Forró da serra é o meu lugar Eu vou dançar até o sol raiar Forró da serra é o meu lugar Forró da serra em breve pra todos vocês Minha gente, quem quiser seguir o bicho de pé A gente tá lá no... nas redes todas Instagram, Facebook, Youtube Ativa o sininho, como que é? TikTok, Spotify, enfim Hoje tem tanta coisa que a gente nem sabe mais onde a gente tá Mas a gente tá lá, tá? Então quem quiser seguir, marcar a gente Fiquem à vontade, viu? É essa? Agora é? Então tá, então a gente vai fazer uma música Pra homenagear os nossos amigos queridos Depois de forró universitário Esse movimento que surgiu, né? 25 anos de forró universitário E a gente tem muita alegria de fazer parte Então agora recordar a viver Quem tem 30 a mais, levanta a mão Que a gente vai saber Quem é a galera que presenciou de fato Depois teve a galera que foi chegando, né? E foi ouvindo um pouquinho mais tardiamente Mas a gente ainda tava lá dançando, né? Pegando os bichinhos de pé no pé Então pra todo mundo cantar junto, hein? Aquele momento de recordar A lua quando brilha fala de amor No gingado desse chato sinto teu amor A noite acordada sonho com você Eu sou ligado Eu fico perturbado Sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não Colo de mamãe Só quero colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pra um lugar que lembre do sertão E canto short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom Amar até Amar até E amar até E amar até Até quando Deus quiser Amar até, amar até Até quando Deus quiser E essa aqui quem lembra, hein? Tô numa boa Daqui não sai Tenho certeza Se é o meu lugar Tô numa boa Tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Os vezes tem pra recomeçar Quero ouvir Doeu? Mentira que dói pra caralho Chorei, chorei E agora não choro mais Quando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Laraiá, laraiá Laraiá, laraiá Esse aqui, hein? Eu escrevi O sangue Veja só Você é o único que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera, eu sou o forró tocando e muita gente Então é hora pra chorar Porém não é pecado só falar de amor Seu tanto sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração e bate no compasso das abandas de paixão Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Pra cego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Consego ver que esse shot faz milagre acontecer Ei, pra surdo ouvir Um salve na sua roça em aniversário Delícia Minha gente, cadê a Lé Guedes? Tá por aí, é? Aniversariante? A pessoa faz aniversário e deixa o presente pra nós Deixa até pedaço de bolo Obrigada, viu? Parabéns pra você Um monte de coisa linda Então vou desejar essa música agora pra você, tá bom? Fazer uma música nossa pra você A Narriê Um arrasta-pé arretado de bom Que já já tá chegando o São João, viu gente? Então quem quiser já incluir nas playlists de São João Agora passou o carnaval é um suspiro, né? Só respira já é São João Não é? Então simbora Ai, meu São João Não pula pipoca Fogueira na roça Canje que paçoca O céu estrelado Não tem mais balão Chachado, bancheira Quadrilha ligeira Nossa brincadeira Em homenagem a São João Antônio mandou São Pedro se casar Mas o meu amigo Não é fácil de achar Uma capocla charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar Uma capocla charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar A Narriê A Lava o tu Esse forró só vai dar eu mais tu A Narriê A Lava o tu Esse forró só vai dar eu mais tu Ai, meu São João Foi pula pipoca Fogueira na roça Canje que paçoca O céu estrelado Não tem mais balão Chachado, bancheira Quadrilha ligeira Nossa brincadeira Em homenagem a São João Antônio mandou São Pedro se casar Mas o meu amigo Não é fácil de achar Uma capocla charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar Uma capocla charmosa Um botão de rosa Bonita e cheirosa Que saiba dançar A Narriê 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 Olha a chuva, já passou, a fonte quebrou, já consertou, desabastou, a gente nunca, nunca mais se separou. Eita coisa boa, cadê essa cobra que foi lá pra trás do palco? Taquei muito longe essa cobra. Vamo fazer com agir, tem nó que mergulhinho num chatezinho gostoso. Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim. Meu amor tem cheiro da flor do alemão. Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim. O coração de um homem quando se apaixona É desmantê-lo, se percebe no olhar. Perde o juízo, bebe água sem ter sede. Perde o sono e vai pra rede. Se dorme, garra sonhar. Meu amor, se foi quando eu mais gostava Não disse nada, esqueceu de avisar Fiquei sozinho com o mar vizinho Sem amor e sem carinho Meu remédio é cantar Meu amor, tem cheiro da flor do alemão. Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim. Meu amor, tem cheiro da flor do alemão. Meu amor, tem cheiro da flor do alemão. Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim. Meu amor, tem cheiro da flor do alemão. Música O coração de um homem quando se apaixona É desmantelado, se percebe no olhar Perde o juízo, bebe água sem ter sede Deve o som e vai pra rede, se dorme e ganha sonhar Meu amor, se foi quando eu mais gostava Não disse nada, esqueceu de avisar Fiquei sozinho com uma vizinha Sem amor sem parir, meu remédio é cantar Meu amor, tem cheiro da flor do alegria Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim Meu amor, tem cheiro da flor do alegria Mais de mil beijos todinhos guardados pra mim Música Muito obrigada Música Música E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de laveira um verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de laveira um verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira Dança de todo pé de laveira um verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira E a cabroeira no final da feira E a cabroeira no final da feira dança de todo pé de laveira um verdadeiro forró E a cabroeira no final da feira E a cabroeira no final da feira dança de todo pé de laveira um verdadeiro forró O pilão já bateu Um martelo, um lanchado, o Itatá No quintal muita palha de feijão Muito milho, algodão, um bombaiol Petrobrueira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro Verdadeiro forró E a capoeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro Verdadeiro forró E a capoeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro Verdadeiro forró E a capoeira no final da feira Dança de todo pé de ladeiro Verdadeiro forró Eijoada, eita zoeira Eita nóis, eita sertão Sertão de ser underwear Enchente de promessa e precisão E quanto isso a gente invade a namoração E quando isso a gente badeia, namora gandeia, até chegar outro verão E quando isso a gente badeia, namora gandeia, até chegar outro verão E quando isso a gente badeia, namora gandeia, até chegar outro verão Quer Hyabra, eu ainda tô no coro, isso é um desaforo que eu não posso levar Ai eu aqui de novo cantando, ai eu aqui de novo xaxinto, ai eu aqui de novo mostrando Como se deve chachar Fica cura, 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 cura Você é mais bonita do lugar Vai, chama Maria Chama Lucia Chama Zabé Diz que eu tô aqui pra alegria Seja dia, eu tô aqui pra ensinar 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 Eu tô aqui de novo Chacha Ai, 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 eu tô aqui de novo Vou mostrar Pra esses cabra Eu ainda tô no couro Isso é um desaforo Que eu não posso levar Ai, eu tô aqui de novo Cantando Ai, eu tô aqui de novo Chacha Ai, eu tô aqui de novo Mostrando Como se deve chachar Vem camore na minha Você é mais bonita do seu lugar Vai, chama Maria Chama Lucia Vai, chama as abertas Jogando a minha Diz pra toda Com alegria Seja dia, eu tô aqui pra ensinar Chacha Eu tô aqui pra ensinar 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 Ou eu aqui de novo Eu aqui de novo para Asha Chá Olha o rock de novo Olha o rock de novo para Chachá Olha o rock de novo, Chachá Olha o rock de novo para Chachá Muito obrigada Simbora fazer mais uma O Mestre Gonzagão Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai como amei à toa Ai como fui ruim Ai como amei à toa Ai como fui ruim Se hoje vivo a êxito Sem ter a quem amar Culpado sou eu mesmo Por não saber amar Culpado sou eu mesmo Por não saber amar Chora, São Paulo Culpado sou eu mesmo Amar é coisa boa Só nunca foi pra mim Ai como amei à toa Ai como fui ruim Ai como amei à toa Ai como fui ruim Amar é coisa boa Amar é coisa rápida Amar é coisa boa Não se admire Se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade do céu Se um dia eu celebrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo E mando um monte de beijo Ai, que saudade Sem mim E se quiser recordar Aquele nosso amor Quando eu ia viajar Você nunca ia no choro E eu chorando pela estrada Mas o que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo É doce Não se admire Se um dia Um beija-flor invadir A porta da tua casa Deram menos de partir Fui eu que mandei o beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade Você Ai, que saudade você Ai, que saudade você E aí, que saudade você Ai, que saudade você Ai, que saudade você É Quem sabe canta comigo, eu quero ouvir vocês. Na bruma leve Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de dolu Eu te anuncio nos sonhos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu quero ouvir Eu quero ouvir vocês como em mim Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Sinais Muito obrigada Bom, já que estamos em clima carnavalesco Agora teremos um momento a Ché Bahia Já que a gente faz forró, a gente contempla vários estados do Nordeste maravilhosos Pernambuco, Sergipe, Ceará Mas a gente também tem que falar de Bahia e a Ché Já que estamos nesse momento, aqui pode, hoje pode Em ritmo de carnaval, falando nisso, teremos o bloco do canto da Ema, gente, semana que vem, viu? Dia 17, sabadão, bloco do canto saindo daqui Venham pra curtir Então pra todo mundo cantar junto, hein? Quem gosta de Daniela Mercury aí? Então simbora Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor Aspirando liberdade Respirar o amor Aspirando liberdade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor Aspirando liberdade Aspirando liberdade Respirar o amor Aspirando liberdade Não há vida doar Em cabeção Sou ariano torto Vivo de amor profundo Sou perecido é o tempo Vivo por um segundo Perdoa teu amor Esse nobre vagabundo Quanto tempo tenho pra matar essa saudade? Meu bem, o ciúme é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Respirar o amor Aspirando liberdade Respirar o amor Aspirando liberdade Eu tenho a vida doida Esse nobre vagabundo Esse nobre vagabundo É, né, né Ei, 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 ei Eita, que coisa boa! O ritmo de festa carnavalesca Só uma pitadinha Porque vocês não tem muito bloco pra curtir Aqui vai ser mais forró mesmo Mas a gente não poderia passar, né Sem cantar uma xevaia Só tá faltando a gente cantar Macetando, macetando Tô zoando Essa música tá impregnada na minha mente Acho que de todo mundo, né? Aí vamos lá O teu sorriso Quer me prender Por uma noite Não vou querer Você adora Um outro bem Quer só meus braços Se ele não vem Toda aventura tem um mel e um fel Pra você defender Se por acaso eu ficar Te amando Sem poder com você Vai ser gostosa A emoção Mas vai doer Meu coração Toda aventura tem um mel e um fel Pra você defender Se por acaso eu ficar Tentar te amando Sem poder com você Vai ser gostosa A emoção Mais vai doer Meu coração Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Menina, cadê Caxinghelé? Debaixo da serra Debaixo da serra O sobrado assoprado Do tempo do ouro Dos reis Que a mata silenciou Escondindo os puros Promessas de quem não pagou Menina, cadê Caxinghelé? Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu No fundo do mar Um castelo caiado Do tempo do ouro Dos reis Que o tempo desmoronou Carrega sangue Uma esperteza Que nunca me enganou Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Debaixo da serra Um sobrado assombrado Do ouro dos reis Que a mata silenciou Escondindo os puros Promessas de quem não pagou Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Menina, cadê Caxinghelé? O beijo que você não me deu Menina, cadê Caxinghelé? O abraço que você prometeu Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Salve dominguinhos, do cartel gente muito obrigada a gente já começa a se despedir fazer a nossa saideira mas semana que vem estaremos aqui no canto na sexta-feira dia 16 então convido vocês a voltarem para dançar um forrozinho com bicho de pé aí no sábado a gente vem de novo para pegar o bloquinho do canto a gente carnavalizar juntos obrigada pela presença de vocês né a gente fica feliz que a gente achou que tá vazio falei gente todo mundo se acabou nos blocos ninguém vai vir forró o pessoal vem mesmo então obrigada por terem vindo aqui curtir um forrozinho com a gente quero agradecer o pessoal da casa aqui do canto da emma os meninos de segurança no bar todas as meninas também todo mundo está trabalhando aqui e vocês todos então sigam a gente lá nas redes sociais banda bicho de pé tá lá instagram facebook youtube todas as plataformas todas e vou apresentar essa galera apresenta com música então né nasa bomba chica no contrabaixo daniel teixeira luigi na sanfona cleiton gama no som e na luz heitor gondo obrigada meu querido amado e eu como porta-voz desses meninos eu sou a carla casarim muito obrigada minha gente salve o nosso forró salve a música brasileira e salve esse cara que em 1941 deu um pontapé inicial mais tal de gênero chamado baião salve gonzagão eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião e quem quiser aprender a favor prestar atenção eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião e quem quiser aprender a favor prestar atenção junto ao meu coração agora é só me seguir pois eu vou dançar o baião eu já dancei balancei chamei do sangue xerém mas o baião tem um quê que as outras danças não tem e quem quiser só dizer pois eu com satisfação vou dançar cantando baião 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 Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião E quem quiser aprender é favor prestar atenção Morena cheia pra cá, vem junto ao meu coração Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião Eu já cantei rock e roll, mas o baião tem que ser Que as outras danças não tem, e quem quiser só dizer Pois eu com satisfação vou dançar cantando o baião Oxi, baião, oxi, baião, eu já dancei no pará Toquei sanfone bem, cantei lá no Ceará E sei do que me convém, por isso eu quero afirmar Com toda convicção, eu sou doida pelo baião Um, dois, três, vá! Um, dois, três, vá! Marião, eu vou mostrar pra vocês Obrigada, canto da Ema! Tchau! 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 Tchau!